É natural o venta-bal que passa aqui Maidô disse ali uma seca que agasou Pior é não te ver agora a flora Vícios, claras manhas O tanto mais que possa ser Nadar quer dizer se o teu beijo não é meu Se eu chegar no calor, explodindo o temor Erondando o ar ou eu pensando em ti Me apaixonei, talvez, pode ser Enlouqueci, não sei Nunca vi, preciso sair Depois que eu descobri que há você Nunca mais existir É natural o venta-bal que passa aqui Maidô disse ali uma seca que agasou Pior é não te ver agora a flora Vícios, claras manhas O tanto mais que possa ser Nadar quer dizer se o teu beijo não é meu Se eu chegar no calor, explodindo o temor 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 Se o teu amor não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Da, rifarei